As câmeras de segurança registram o momento em que a dupla chega. Para a moto na porta da distribuidora. O garupa desce atirando contra o dono e a mulher dele. Desesperados, os dois saem correndo. A mulher ainda volta com o engradado de cerveja vazio para ver se os criminosos haviam ido embora. O atirador percebe e antes de fugir, efetua mais tiros. Felizmente, ninguém foi atingido. A tentativa de homicídio aconteceu exatamente neste local que nós estamos. Os bandidos vieram daquele sentido. Pararam a moto aqui. O garupa armado desceu e efetuou vários disparos contra o dono da distribuidora. E a mulher dele também, que estava no momento. Nós pedimos permissão para entrar. E agora vamos mostrar as marcas das balas. Antônio, vem aqui por favor. Olha só. Esse vidro foi quebrado por uma das balas. E esse freezer também foi atingido. Olha só aqui. A marca de uma das balas também. Essa conhecida das vítimas não quis ser identificada, mas falou com a nossa reportagem. Só está vendo a mulher dele mesmo. Ah é? A mulher dele está aí? Está não, ele está segunda-feira. Mas ele continua sendo dono daqui? Uhum. Vocês sabem por que ele estava querendo matar? Não. Acho que foi mandado. Ele veio aqui. Ele disse que ele era ele, né? Ele disse que ele ia matar os outros. Vocês têm medo? Medo? Eu tenho. Porque ele é um psicopata e não tem justiça, né? A tentativa de homicídio aconteceu em abril deste ano. E segundo as investigações, o crime foi motivado porque o dono da distribuidora não teria aceitado vender drogas para o autor dos disparos. Então, Manoel, a princípio, quando ouvimos a vítima, ele disse que esse assassino o procurou alguns dias antes para que esse cobrasse uma dívida por ele na cidade. Por quê? Porque esse assassino, ele não parava quieto em nenhuma cidade. Ele mudava, inclusive, de estado. Então, ele utilizou desse comerciante para que fizesse uma cobrança para ele aqui no município de Tumbiara. Todavia, o comerciante se recusou a fazer essa cobrança e, dessa forma, o assassino não gostou da negativa da vítima e resolveu se vingar dessa forma. Esse foi o depoimento prestado pela vítima. O homem que aparece atirando foi identificado como um assassino em série. E a polícia descobriu que ele já estava preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O criminoso era o mais procurado da região sul de Goiás. Ele é um rapaz que detém uma extensa ficha criminal. Ele já havia fugido do presídio de Uberlândia. É um fato que está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas. E ele tinha em aberto três mandados que foram devidamente cumpridos no dia 11 de maio pela equipe da DEIC e Garra, em apoio ao grupo de investigação de homicídios e ao Genarque de Tumbiara. Pois nós realizamos as investigações, concluímos e levantamos que eles se encontravam em Aparecida. Contactamos a DEIC e a Garra e, através do apoio deles, conseguimos realizar essa prisão.